1, 2, 1, 2, 3, fazemos parte de um corpo tão bonito Uma missão sublime de salvar Uma vida que esteja em perigo O salva-a-vida está pronto pra tuar Sou salva-a-vida, me peço pela vida A qualquer tempo, a qualquer hora e qualquer mar Essa missão não faz parte da minha vida E peço a Deus também para me guardar Nossa rotina abrange o ano inteiro Na lua nova de inverno a verão Na lua cheia de janeiro a janeiro